Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E vamos então ao André Responde de hoje. Tem aqui a pergunta da Karina Mello. Não dei o devido valor e perdi. Hoje vejo com outra pessoa, feliz, e por mais que não queira, isso me incomoda. Fico fuçando a vida deles e sofro com as coisas que vejo e que os outros falam, de como foram feitos um para o outro. Como recomeçar? Minha querida, olha, primeiro, pegue a sua própria frase. Não dei o devido valor e perdi. Então, que isso sirva de lição. Que você possa tirar lição disso tudo. Eu não dei o devido valor e perdi. Então, eu não quero, numa futura relação, ter que passar por essa dor de novo para reconhecer o valor que a pessoa tinha. Aliás, todos nós deveríamos agir desta forma. Não precisamos estar na ausência para percebermos a importância da presença. Deveríamos ser assim. Eu sei, nós somos falhos, temos limitações, a gente erra, estamos sujeitos aos erros. Mas a gente tem que aprender a partir deles. E aí, quando a gente se propõe a aprender, então, a partir dos erros, a gente, então, agora dá uma nova chance a nós mesmos. E aí que existe, então, a possibilidade da gente recomeçar. Quando nós nos damos essa chance. Quando a gente percebe que, ué, erramos, não demos o devido valor e sofremos as consequências. Ou seja, perdemos. E a pessoa agora encontrou alguém que a valorize. No caso, você não valorizou. Ela encontrou, ele encontrou alguém que o valoriza agora. É por isso que ele está feliz. Portanto, agora, você também tem que recomeçar a partir do erro e não ficar lá presa nele. Então, ó, 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 ó. Sabe? Isso é fazer as pazes com o nosso passado. E com os nossos erros. Para que, assim, a gente, então, supere, aprenda, tira lições. Para que a gente, então, tenha propósitos para a nossa vida. Para que a gente melhore. Para que a gente olhe a realidade. Para que a gente valorize as pessoas que, de fato, estão ao nosso lado. Enquanto estão presentes. Para que a gente consiga desenvolver o hábito de perceber a qualidade. Ao invés de sempre olhar os defeitos. Ou achar que as pessoas têm que estar sempre nos servindo. E que elas estarão sempre à nossa disposição. E que sempre, né, ficarão ali. Que estão nas nossas mãos. E que eu posso agir da maneira como eu quiser. Que isso sirva de lição para nós. E aí a gente recomeça. Certo? Muito obrigado pela sua participação. E a outra questão da Sibeli. Desculpa abusar de você, André. Mas eu te adoro mesmo. Muito obrigado. Pode abusar, então. Só uma pergunta. Por que tem gente que só fala com você se você falar com ela? Será que é um deus grego ou não tem interesse mesmo? Ah, porque isso quer dizer o quê? Que a pessoa está se achando, né? Quer dizer, a pessoa só fala com você se você puxar a conversa com ela? É, tem gente que é assim. Não porque se considera deus grego. Não é por isso, não. Então, às vezes, pode ser os dois. Aqui pode ser as duas coisas. Tem gente que sempre se acha, né? Então, quer dizer, é sempre a outra pessoa que tem que vir puxar a conversa. Porque, ah, eu me acho. Ah, eu sou... Nossa. Uh, gostosão. Então, quer dizer, sempre a pessoa que tem que vir atrás de mim, correr atrás de mim, como elas correm atrás de mim, eu passo avanço e elas avançam. Nossa, que bosta. E elas avançam. Tem gente que, de fato, infelizmente age assim. É uma pessoa... Pessoas assim, dá licença, né? Assim como tem aquelas pessoas que realmente, velho, ela não tem interesse. Ela só respondeu porque você puxou a conversa e ela foi simpática. Mas ela não tem interesse. Que a gente... De ter alguma coisa. Então, ela responde por ser simpática. Mas não porque ela tem interesse em ter algo por nós. Ou seja, realmente, as duas alternativas aqui podem ser verdadeiras. E aí, a gente precisa avaliar para que a gente também não fique se humilhando aí, se rastejando. Quando a gente percebe que a gente... Pô, a gente fez, foi atrás, a pessoa não está dando a menor atenção? Ah, então deixa. Então, significa que ela não quer. Não quer, não quer. É um direito seu, ok? E eu também vou seguir minha vida. Eu estou morrendo aqui por causa de você, não. Então, beijinho no ombro. Tchau. Entendeu? Não, e não porque... Ó, como você é maldoso, que você não me quer. Não, velho. É um direito seu de não me querer. Então, beleza. Tudo bem, ok? Tá? Tranquilo. Tá? Tchau, tchau. E a gente vai embora. Certo? Gente, muito obrigado pela participação aqui no André Responde. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui no canal. Me siga também nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá nas redes sociais. Muito obrigado e um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho